Fala galerinha, boa noite pra todo mundo Estamos aí né galera Mais Como diz, mais um Carnaval passou aí Sistema Aprovadíssimo Muito obrigado aí ao Desson também Pelo trabalho Pela pintura Tá empoeirado, mas ficou show Só tenho a agradecer pela parceria Beleza Mais que aprovado Mais que aprovado Sistema todo, graças a Deus Super aprovado E com eficiência Ainda que não chegou ao seu 100% Devido a falta de baterias Mas Tocou Perfeitamente bem Sistema na fonte É claro que o pico de baterias novas Dá um CCA alto Porém eu continuo ainda com as baterias Que eu tenho de antigamente aí Supostamente vai render mais uns 30, 40% a mais do que já rende Porém Foi sucesso total Tá gente Top Esse conjuntinho aqui Pra quem gosta de um som de qualidade Um som bom Top Um som pequeno E muito forte Você não precisa de mais nada Aqui como muita gente já conhece Que segue meus vídeos Duas E405 E405 Eros Duas Eros amarelinha TI Um monstro De drive De drive TI Perfeito Perfeito Fiz a estreia também Ó Aqui eu vou ter que mandar fazer algo Aqui Em cima Botar mais umas luzes aqui Botar esse Essa máquina de fumaça Aqui da Ex Moquea JK Top Tá Tá tudo muito adaptado Aqui ainda Muita coisa precisa Se fazer né Mas aí ó Top É um produto muito maneiro Tá Consumo Baixíssimo consumo De fumaça Baixíssimo consumo Tá Usei bastante Olha o tanto de líquido Que tem lá ainda Ó Tá vendo Onde a luzinha Tá piscando lá Até em cima Ali ó É o tanto de líquido Que tem Eu não botei a garrafa toda Tá Usei bastante Dois dias Isso aí Beleza Sisteminha aqui Adaptado né Esse aqui era o som Que era da Paraty Eu simplesmente Mandei fazer aqui Botar Botei a caixa de média Mandei botar uma lateral Então é isso aí Aí fui Modelando aqui Modelou não O rapaz fez O Elderson Mano Top Depois eu vou fazer Uma roupagem né Uma roupagem nova Aqui depois Isso aqui Beleza gente E é isso aí Aqui ó Vou tomar tampa aqui De acrílico Futuramente Só Deus que sabe Gente Perfeito Tá HL800 na alta Perfeito Não precisa de mais nada Muita gente pede Pra me pôr Muito a mais Bota um 8000 Que você vai ver Bota um 3000 Que você vai ver Mas vocês tem que pôr Na cabeça o seguinte Vocês que monta som Que quer som Vocês tem que ter O suficiente Para bateria Você tem que ter Módulo grande Mas você tem que ter Muita bateria Então isso é Um mito Desse negócio De botar muito módulo Pouca bateria Se for botar muito módulo Tem que pôr muita bateria Porque senão Você não vai alcançar O rendimento Que você quer No final de toda a história Seu sistema Ele vai sofrer demais Demais E aqui toca livre Eu infelizmente Eu infelizmente Olha a máquina de fumaça Que top Eu infelizmente Eu não consegui Filmar muito Porque no dia Que eu tava No dia da tocada mesmo Meu celular ficou Na casa da minha tia E eu não tava conseguindo Olha Olha que top Olha que top Gente Olha Top Top Topzera Moço Se no local Fechado Fechado Caraca Isso fica muito luxo Pessoal Fica muito luxo Beleza gente E é isso aí O sistema tá aí Bichão bruto X Aqui ó Muito bruto E só gratidão Só gratidão Adeus Mais um carnaval Que foi em Oroço Claro E é isso aí Muitas vezes O carnaval é aqui direto de casa de neném geralmente geralmente O carnaval é aqui direto de casa de neném geralmente O carnaval é aqui direto de casa de neném geralmente O carnaval é aqui direto de casa de neném geralmente O carnaval é aqui direto de casa de neném geralmente O carnaval é aqui direto de casa de neném geralmente O carnaval é aqui direto de casa de neném geralmente O carnaval é aqui direto de casa de neném geralmente